Parece que você está interessado em mistérios e descobertas inexplicáveis, talvez com origens extraterrestres. Sobre Howard Mender, ele ficou conhecido como alguém que afirmava ter tido contato com raças extraterrestres. Se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar o vídeo. Howard Mender. Nasceu em Nova York em 1922. Aos 10 anos, durante um passeio na floresta, ele alegou ter encontrado uma garota loira que veio à terra do planeta Vênus. Nos anos 1950, os contatos com seres extraterrestres se tornaram mais frequentes para Howard. Ele afirmava que esses seres eram amigáveis e tinham a missão de salvar os terráqueos de guerras e imoralidade. Junto com sua esposa, Howard passou muito tempo com esses seres extraterrestres. Durante esse período, ele afirmou que eles ensinaram a ele suas músicas, destinadas a ensinar às pessoas a amizade e o amor, além de ajudá-las a evoluir. Os alienígenas esperavam que, graças a essas músicas, os habitantes da Terra parassem as guerras e assassinatos, permitindo que se unissem ao grupo interestelar. Para promover essa ideia, em 1957, Howard lançou um álbum com músicas que, segundo ele, eram ouvidas em outros planetas. Embora muitos não acreditassem nas histórias de Howard, alguns notaram que as composições desse álbum realmente ajudavam a relaxar e aliviar o estresse. Em 2020, um jornal russo relatou a descoberta de algo estranho. Roda Um artefato semelhante a uma roda foi encontrado em uma mina em Donetsk. É digno de nota que a primeira roda surgiu há 55 séculos na Mesopotâmia. Portanto, quando os cientistas descobriram que esse artefato tinha 300 milhões de anos, ficaram surpresos. Poderia ser que há centenas de milhões de anos atrás existiam civilizações avançadas em nossa Terra que nunca soubemos? Quando a notícia dessa descoberta se espalhou pelo mundo, um trabalhador da mina confessou que a roda foi descoberta em 2008, e posteriormente outro fóssil idêntico foi encontrado. No entanto, o dono da mina, ao tomar conhecimento disso, proibiu qualquer pesquisa adicional e a divulgação de informações, e assim, a informação permaneceu classificada por muito tempo. Hoje, a mina não está mais em operação. Anteriormente, ela se especializava na extração de carvão, mas argilitos e arenitos também estavam presentes em suas profundezas. A área onde a mina estava localizada é rica em fósseis antigos, e até mesmo crianças conseguiram encontrar fósseis de ovos de dinossauro lá. Portanto, não é surpreendente que o artefato encontrado seja estimado em cerca de 300 milhões de anos. No entanto, determinar o objetivo exato da roda e quem poderia tê-la fabricado parece impossível. Crash. Um vídeo apareceu em um canal do YouTube mostrando uma trilha muito longa e reta levando a um objeto enorme. Os usuários especularam que a imagem de satélite representava uma espaçonave alienígena que havia caído. Além das marcas de derrapagem e do objeto em si, as fotografias também mostravam uma montanha com sinais de colisão. Aparentemente, a nave alienígena parou após colidir com essa montanha. Céticos refutaram a hipótese de uma queda de nave alienígena, alegando que as imagens capturavam as consequências de uma avalanche, mas admitidamente não se parece exatamente com uma avalanche. Entre outras teorias, também foi sugerido que o objeto não identificado poderia ser o Boeing Malay o desaparecido, voo MH370, de Kuala Lumpur para Pequim. Esse avião desapareceu em março de 2014, e os especialistas acreditam que, por razões desconhecidas, os pilotos do Boeing decidiram mudar de curso em direção à Antártica. Assim, o estranho objeto poderia de fato ser o avião desaparecido. Irã Recebeu vários relatos de moradores do distrito de Shamiran sobre atividade em comum no céu noturno. Os oficiais de serviço imediatamente comunicaram a situação ao comandante da Força Aérea do distrito, o general Yusfi. Após observar pessoalmente as luzes incomuns, ele decidiu enviar um caça para reconhecimento. À uma hora e trinta da manhã, um avião pilotado pelo capitão Muhammad Hazza Aizan decolou para encontrar o objeto celeste brilhante. À medida que o caça se aproximava, todos os seus equipamentos e sistemas de comunicação desligaram instantaneamente. Essa situação inesperada forçou o piloto a dar meia volta e retornar à base. Assim que Muhammad se afastou do objeto misterioso, todos os sistemas voltaram ao normal. Acreditando que o incidente foi devido a uma falha na aeronave, Yusfi ordenou o envio de um segundo caça para o céu, pilotado pelo tenente Parviz Jafari. Ficando a 43 quilômetros de distância do objeto, ele escolheu uma estratégia de perseguição em vez de se aproximar. No entanto, devido à luz incrivelmente brilhante, ele não conseguia discernir claramente o objeto. A única coisa que Jafari notou foi que o objeto tinha a forma de um Boeing 747. Enquanto o piloto tentava avaliar o tamanho do OVNI, outro ponto brilhante se moveu em sua direção. O tenente interpretou como um ataque e tentou disparar um míssil, mas nesse momento os equipamentos da aeronave pararam de funcionar novamente. Assim que Jafari virou a aeronave, os equipamentos normalizaram e ele viu um terceiro objeto brilhante indo direto para as rochas no solo, esperando uma explosão. No entanto, o objeto fez um pouso suave. Mar morto Um grupo de cientistas da Rússia, Itália, Alemanha e Estados Unidos descobriu um mineral estranho no mar morto. Mais tarde, foi identificado como alanita, um mineral de fosfeto muito raro que antes se acreditava ser encontrado apenas em meteoritos. Essa descoberta desafiou essa teoria. A alanita foi descoberta pela primeira vez em 1997 no leste de Yakutia, Rússia, e recebeu o nome da cristalógrafa Alaborgdanova, que a estudou. Inicialmente, pensava-se que era um fragmento de um meteorito que caiu em um rio. No entanto, o mineral no mar morto pode ter uma origem terrestre. Se verdadeiro, essa descoberta seria sensacional, pois a alanita pode se formar sob uma pressão de 25 gigapascals ou 250 mil atmosferas, geralmente resultante de impactos de meteoritos na superfície da Terra ou no manto terrestre a uma profundidade de cerca de 500 quilômetros. No entanto, esse mineral foi encontrado em rochas superficiais da bacia do mar morto, tornando sua presença lá um mistério. A origem dessa alanita levanta muitas questões, uma vez que não houve registros de quedas de meteoritos nesta região, e as formações rochosas locais não estão conectadas ao manto da Terra. Os cientistas agora esperam encontrar outras amostras de alanita terrestre para se concentrar no estudo desse mineral e determinar em que condições ele se forma. Tubulações de bom Na China, a primeira parte delas desceu da montanha e entrou em uma caverna, enquanto a segunda parte foi instalada na parte inferior da caverna e seguia para baixo. Tudo dava a impressão de que essas tubulações serviam como algum mecanismo antigo para extração de água. A montanha bom está localizada em uma área relativamente desabitada, e anteriormente acreditava-se que não havia civilizações nessa região. No entanto, por que e, o mais importante, quem instalou essas tubulações? Etnólogos especularam que esse sistema foi usado por alienígenas para extração mineral. No entanto, essa teoria não foi comprovada. Cientistas, por sua vez, conduziram uma série de estudos sobre essa descoberta. Durante esses estudos, foi descoberto que a idade das tubulações é de cerca de 5 mil anos. A análise isotópica mostrou que a composição das tubulações inclui um isótopo de ferro com uma alta inclusão de dióxido de silício e óxido de cálcio. Isso significa que não há nada de extraterrestre nessa descoberta. Além disso, a investigação revelou que as tubulações de bom são, na verdade, árvores fossilizadas. Conforme as árvores se transformaram, a água rica em ferro fluía para o solo, formando o que é conhecido como uma alcasque de ferro.